E aí, gente, tudo bem? Olha só, essa foi a aula de inglês dessa semana, tá? Nós revisamos a conjugação do verb to be, do verbo ser ou estar, no presente, no passado e no futuro. Ou seja, no present, no past e no future. E pra isso eu montei uma estruturazinha com uma imagem que representa uma profissão. Nós falamos na aula passada sobre profissões, né? Aqui tem o ano pra representar o presente, o passado ou o futuro. E aqui tem uma frase em que a gente vai observar a conjugação do verb to be, nesse caso aqui é iam. E nós vamos também observar a profissão que está envolvida, tá? Então vai funcionar assim. Eu vou dizer aqui a frase em inglês. Aí sempre que eu disser a frase, vocês dão uma pausa e tentam repetir pronunciando aí vocês, pra treinar, tá certo? E tentam também compreender a tradução da frase. Logo em seguida, vocês tiram a pausa e eu vou estar dizendo a tradução em português e vocês vão ver se acertaram. Vou fazer isso várias vezes, tá bom? Então vamos lá. Aqui nós temos, né? Essa profissão aqui, que é teacher. E o ano é 2021. A frase é Pausa e traduzam e pronunciem. Pronto. Tendo pronunciado e tentado traduzir, agora eu vou esclarecer. A tradução é Eu sou um professor ou uma professora, né? Já que a palavra aqui teacher serve pra masculino e feminino. E o I am, que é o verbo to be aqui, ele está no presente, ó, 2021. Aqui a tradução é eu sou. Então o verbo to be aqui é sou. I am. Não é isso? Vamos ver a outra. 2015, ó. 2015, então, é no passado, né? A gente tem a mesma profissão teacher. E a frase é I was a teacher. I was a teacher. Qual é a tradução? Então a tradução é Eu era um professor. Eu fui um professor ou uma professora. 2015 é no passado, né? Foi naquele período ali, mas não é mais. Então eu fui, eu era um professor. Então a tradução do was aqui é Era. 2025. Opa, aqui já é o futuro, né? A frase é I will be a teacher. Ou seja, traduzam. I will be a teacher. Eu serei um professor ou uma professora, né? Eu serei. Então, will be, essas duas palavrinhas, ó, o verbo to be, mas a palavrinha will que deixa ele no futuro. O will sozinho não tem tradução, mas serve pra deixar o verbo que tá ao lado no futuro. Então, will be, nesse caso, é Eu serei, né? Will be é serei. Um professor ou professora. Aqui, agora mudou a profissão. Mudou a profession. O ano é 21, então é o presente. A frase agora é Jane is a musician. Jane is a musician. Tradução qual é? Tradução aqui é Jane é uma musicista. As pessoas que tocam instrumentos, eles são músicos, quando é no masculino, ou musicista, quando é feminino. Então, Jane is a musician, is é verbo to be no futuro, ele significa que é, Jane é uma musicista. Muito bem. Mesma profissão, só que agora mudou o ano, 2015, então é passado. Jane was a musician. Novamente, was aqui, ó. Pronunciem. Jane was a musician. Qual é a tradução? A tradução aqui é, Jane era uma musicista. Digamos, ela foi ali em 2015 e é uma musicista, mas não é mais hoje, né? Então, a tradução de was aqui é, era ou foi. Jane foi uma musicista. 2025, futuro novamente, vê que o will be, ó, só tem essa forma para o futuro do verbo to be, não muda, tá? Então, Jane will be a musician. Qual é a tradução? Bom, a tradução de Jane, will be a musician, é Jane será uma musicista, né? Will be é será aqui. Jane será uma musicista. 2021 agora aqui é o ano presente, só que mudou agora a profissão. Esses camaradas aqui, ó, o que é que eles são? Pela roupa deles dá pra ver que eles são lawyers, pelo ambiente onde eles estão, é um fórum, né, de justiça. Então, lawyers quer dizer advogados. Se ter a U S fica advogado ou advogada, né, lawyer. A frase é Dave, que é esse cara aqui, e Mike, que é esse outro. Dave and Mike are lawyers. Dave and Mike are lawyers. Repitam a pronúncia. E qual é o significado? O significado aqui é Dave e Mike são advogados. Olha, are aqui significa são. Então, é o verbo to be no presente, 2021. Are significa são nessa situação aqui. Vejam que o verbo to be significa ser ou estar, mas nós estamos falando especificamente de profissões, então a gente está usando apenas o sentido de ser. Nesse momento aqui não apareceram situações que possamos traduzi-lo como estar, só como verbo ser, né. Vamos ver mais um exemplo. Dave and Mike were lawyers. Olha a pronúncia, hein. Dave and Mike were lawyers. Qual é a tradução disso aí? E pronunciem também. Muito bem. A tradução é Dave e Mike foram advogados. Eles foram. Were é o passado do verbo to be. Agora no plural, porque o sujeito aqui é composto, né. Antes era was, quando o sujeito era um só. Mas aqui, agora como está no plural, é were, beleza? Muito bem. Vamos ver outra frase. Agora 2025. Agora no futuro. Mesma profissão. A frase é Dave and Mike will be lawyers. Pronunciem. Dave and Mike will be lawyers. Muito bem. Tendo pronunciado, qual é a tradução agora? Dave e Mike serão advogados, né. Já que são dois aqui, sujeito composto. Eles serão. Dave e Mike serão advogados. Então a gente viu aqui, ó. Que o verbo to be conjugado no presente, ele tem as formas I am, is e are, né. Aquelas frases que a gente viu ali acima. Por exemplo. Vamos voltar aqui pra gente ver. Cadê a frase aqui? Jane is a musician. Is é uma das formas do verbo to be no presente, né. Jane é uma musicista. Agora, aqui, ó. A gente tem o verbo to be no passado. Was ou were, né. Was usado quando o sujeito é um só. Were usado quando o sujeito é mais de um. Quando o sujeito é composto. Certo? Só o sujeito iu, só o pronome iu, é que exige o were. Essa forma were tanto no singular quanto no plural. Iu pode ser você e pode ser vocês também, né. Essa particularidade. Agora, no futuro é a conjugação mais fácil que tem. O verbo to be é sempre will be. Seja qual for o sujeito. Primeira pessoa, segunda, terceira do singular. Primeira, segunda, terceira do plural. Não importa. A forma do verbo to be para conjugar no futuro é sempre will be. Então, é mais fácil que tem de a gente compreender, né. Como a gente viu aqui nos exemplos, tá bom. Agora, vocês vão fazer o seguinte, ó. Eu vou falar essa frase aqui. Vocês vão repetir aí para praticar, pronunciando, tá. E depois vocês vão dar uma pausa para vocês pronunciarem. E também para vocês escolherem qual o ano. Aqui, ó. Qual é o ano que corresponde à frase aqui. Vocês vão olhar para o verbo e ver se ele está no presente, passado ou futuro. Se o verbo estiver no presente, vai ser a resposta a letra A, né. 2021. Letter A. Vamos falar em inglês. Letter A, letter B e letter C. Significa letra A, letra B e letra C. Então, se o verbo estiver no presente, é a letter A. 2021 que representa o presente. Se a frase, o verbo estiver no passado, aí a resposta é letter B. Porque a letra B tem 2015 que representa o passado. E se o verbo lá estiver no futuro, o verbo to be, aí vocês vão escolher a letter C, a letra C, porque ele tem aqui 2025 e representa o futuro. E com relação à profissão que aparece na frase, vocês também vão marcar. Vocês podem ir marcando só no caderno aí, tá. Só para a conferência de vocês mesmo. Aí com relação à profissão, qual é a profissão que aparece na frase? É a da letter A, da letter B ou da letter C. Da letra A, da B ou da C. Vocês vão marcando aí e vão conferindo, tá. Exemplo, vamos aqui, a frase 1 aqui, ó. I was a teacher. Essa frase aqui é com relação ao tempo verbal, presente, passado ou futuro. E a profissão que aparece aqui. Qual dessas é? Dê uma pausa, marquem no caderno e depois confiram. Pronto. I was a teacher quer dizer eu era um professor. Era é passado. Então a resposta vai ser letter B. E a profissão é teacher. Então vai ser a letter A, a letra A. Vamos para a próxima. Dave and Mike will be lawyers. Dave and Mike will be lawyers. Repitam, pronunciem, marquem no caderno a resposta e confiram em seguida. Pronto, então vamos lá. Dave and Mike serão advogados. Serão é futuro. Então a resposta correta aqui para o tempo verbal do verb to be é a letter C. A letra C. E a profissão lawyers, qual é dessas três? É a letter C também. É esse aqui, ó. Advogado. Frase 3. Jane is a musician. Pausa, pronuncia, responde e confere. Muito bem. Jane is a musician. Jane é uma musicista. Se a tradução aqui do verb to be é é, então está no presente. Então é letter A, 2021. E a profissão musician? Letter B. Essa aqui é a letra B. Frase 4. We were musicians. Pronunciem, marquem a resposta e confiram. We were musicians. Nós éramos músicos. Nós éramos músicos. Passado do verb to be, mostra a gente que a resposta correta é a letter B. Letra B. E a profissão letter B também. Letra B. Musicians. Frase 5. Marci will be a teacher. Pronuncia, marca as respostas e confere. Marci will be a teacher. Significa Marci será uma professora. Então, will be é será, verbo to be no futuro. Qual é a letra? Letter C. Futuro. E qual é a profissão teacher? Letter A. A letra A aqui. Frase 6. They are lawyers. They are lawyers. Qual é a resposta? E pronuncie. Vamos lá. They are lawyers. Eles são advogados. São é o verbo to be no presente. Portanto, letter A, letra A. E a profession. A profissão é letter C. Lawyers, advogados. Agora, o exercício vai ser o seguinte. Vocês vão trabalhar a autoconfiança de vocês na pronúncia, tá? Mostrando engajamento. Mostrando que vão fazer a tarefa. E vão se dedicar para aceitar. E dessa forma, vocês vão trabalhar a autoconfiança de vocês buscando a melhor pronúncia. Eu vou falar aqui. Vocês vão dar uma pausa. Vão pronunciar. E ver qual é a tradução. Vamos lá. Essa frase aqui. I was a teacher. Pronuncia. A tradução é. Eu era um professor. Essa outra. Dave and Mike were lawyers. Dave and Mike were... Desculpa. Teachers. Dave and Mike were teachers. Agora sim. Pronunciem. E tradução. Dave e Mike eram professores. No plural aqui agora, né? Porque o sujeito é composto. Essa próxima frase. They were lawyers. They were lawyers. A tradução é. Eles eram advogados. Jane is a musician. Próxima frase. Jane is a musician. Jane is a musician. A tradução aqui é. Jane é uma musicista. Vamos à próxima. Jack will be a musician. Jack will be a musician. A tradução. Jack será um músico. Jack será um músico. I am a lawyer. I am a lawyer. Pronúncia. E a tradução é. Eu sou um advogado. Eu sou um advogado. Última frase. Jane and Mike are musicians. Jane and Mike are musicians. Pronunciem. Em seguida, a tradução. Muito bem. A tradução é. Jane and Mike are musicians. Em português. Jane e Mike são músicos. Muito bem. Espero que vocês tenham feito uma boa pronúncia. Espero que vocês tenham acertado a tradução. Tá certo? Essa aula de hoje. É pra gente fixar bem a conjugação do verbo to be. No presente, passado e futuro. No presente, o to be é. I am, is, are. No passado, was, you were. E no futuro, will be. Na próxima aula, nós vamos praticar mais. Nós vamos ter mais frases. Um pouco maiores. Para ler, pronunciar e traduzir. Tá certo? E dessa vez, vocês vão me enviar respostas. Na aula de hoje, neste vídeo aqui, o que vocês vão fazer é só assimilar o conteúdo e praticar. Mas não precisa me enviar respostas, não. Tá bom? Só que, na próxima aula, aí sim, a gente vai praticar mais. E vocês vão me enviar respostas de exercício. Nessa de hoje, vocês estão liberados. É só pra praticar, tá? Então, valeu. Tchau, tchau pra vocês. Tchau. Tchau.